Atenção para a propaganda eleitoral gratuita da votação que ocorrera no... Eu não lembro mais qual foi a data daquele vídeo, mas ninguém quer saber dessa bosta também, então vamos lá pro vídeo, pega no miégs. Agora vamos para o resultado das eleições 2020 aqui, dos candidatos do ASMR. E quem ganhou com 100% da apuração dos votos foi... foi quem? Mudinho do Inaudível. Como assim? Ele pode ganhar? Ah não! Mudinho do Inaudível tá sendo um preconceituoso! Tá sendo um preconceituoso! Vamos cancelar ele, manas! Hashtag cancela, cancela, manas! Hashtag cancela, manas! Ele tá falando mudinho do Inaudível! É capacitismo, não entra em atendimento! Vamos cancelar! Eu não aguento, eu não aguento, eu fiz de novo! Pois é, com porcentagem dos votos, com 100% das porcentagens dos votos, quem ganhou foi mudinho do Inaudível. Então todos os vereadores vão ter uma palavra pra poder dizer o que acha sobre a seleção e o ganhador ficará no final, tá bom? Um abraço! Eu não aguento, eu não aguento, mas os votos estão precisando! Eu não aguento, eu fico, eu fico, eu fico, eu fico, eu fico, eu fico! Vou te dito! O que é isso? Tem que... não fala sem respirar não Oish, como assim eu perdi? Perdi o quê? Já aconteceu a votação Eu não acredito que eu perdi Perdi, 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 perdi Por que você foi safado comigo? Você não votou em mim Eu não acredito Eu não acredito Safado Safado É por isso que o povo sofre Não votem alguém Bom Honesto Rápido Rápido Feito eu Por que você não votou em mim? Era pra ter votado Oi Não vai ter mais dança Não vai ter mais dança Como assim dança? Essa daqui Eu tô com raiva de você Agora Pra comer comigo Você votava em mim Engraçado Engraçado Que quando Eu dava comida Vinha comer comigo Dormia comigo Jantava comigo Dormia na mesma cama comigo Agora Eu tô desempregado Como é que eu vou comprar cheetos Meu amigo Como é que eu vou alimentar Minha barriga com Pera aí Deixa eu comer logo aqui É palhaça É palhaça vocês Pera que eu tô engasgando Agora Tô sem dinheiro Como é Que eu vou pagar isso Como é Como é Agora Engraçado Como é Que eu vou fazer tapping pra vocês Ah não Porque Eu votei em você Votou no meu ovo Porque Se eu fosse ter a quantidade de votos Que vocês disseram que votaram em mim Eu tava rico Eu tava eleito Não dá pra confiar em ninguém mesmo não Possa vez que eu ver você Vou lhe dar uma deitada Você vai ver É um dedão do seu caneco mesmo Eu tô fazendo tapping porque eu não consigo parar Eu ia usar o dinheiro do vereador pra poder Pra poder Fazer um tratamento pra curar a minha mão Eu não quero nem conversar contigo já Como é que você não pode votar em mim? Como é que você não pode votar em mim? Eu cortei o cabelo de 273 Pessoa e de graça Não Porque se tu cortar meu cabelo Degradei o voto em tu Voto em tu Voto em tu Meu pé no teu Ouço Tu é muito palhaço Tu é muito palhaço Tem que Ai Eu não acredito mais em ninguém não Juro pra tu meu patrão Deixa eu dar uma ajeitada aqui no teu cabelo Tá chave Eu não acredito mais em tu mãe não Eu não acredito mais em tu mãe não Agora eu não vou ter mais dedo do vereador O corte vai ser 10 reais Que era 10 reais Vai passar pra 50 50 não 100 Vai passar pra 100 Tá caro? Caro É o que você passou E todo corte que eu vi de graça Pô eu tenho certeza que a minha roupa Bater na sua casa Vou tapir que a giro tá cobrando todo mundo Pô eu tenho certeza disso meu patrão E eu vou me embora Vou deixar até seu decreto E agora com vocês Na palavra Mudinho do inaudível Fique com as belíssimas palavras Desse candidato E eleito A vereador Aqui na cidade de Cubruquinho BAT Tchau, tchau, tchau.